Mas a outra, mas a outra, tu tá ganhando Aqui já tem mais de meio século Ele tinha umas ideias de fazer um canal no Youtube Como é que é o nome dele? Pois é, o cara O cara mostraria um penho ali, né? Não é? Ele é meio cheiro Como é que é o nome dele, cara? Esqueceu o nome